Eu avisei, mano. Pelo amor de Deus, parece que... Mano, que inútil! Não consegue ficar vivo um segundo nesse jogo. Eita, tem um rap na casa da peste ali, meu irmão. Meu amigo, tem puta rapariga e viada aqui na lela, irmão. Desculpa pra esse bug! Perdão pra esse bug! Meu Deus. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Cara, fiquei devoso lá, velho. Fiquei devoso lá na play de a porra.